Olá, localizada! Beleza? Tudo chique, bacana, tudo 100%. Começando mais um vídeozão desse canal hoje. Hoje vamos estar indo lá no Xerec e fazer mais um adesivão lá com eles, beleza? E eu vou estar mostrando aí pra vocês. Olha, a gente já tem alguns adesivos aqui, ó, deles, né, do Xerec. Agora vamos estar fazendo mais uns adesivos aí na Mercedes. E eu vou mostrando tudo no decorrer do vídeo. Pose, já vai deixando o like e se inscrevendo se você ainda não é inscrito e me seguindo no Instagram. Graças a Deus a gente chegou nos 400 seguidores e já estamos em 403, então, beleza? Vou começar a me seguir lá que agora a gente está arrumando 45 anos já. Pra quem não lembra, eu tenho um vídeo aqui, eu vou estar deixando aqui nos cards. É, a gente está fazendo adesivo aqui no Xerec. Aqui, ó, a gente está na 116. Aqui no posto sim, é o Xerec, ó. Eles entram aqui. Já é logo por aí, ó, já dá pra... Não, aqui não dá pra ver. Ali do lado do batata acessório, isso também. E... Ó, nossa, já tinha uma carretona aqui. Não, aqui é a doce. Olha lá o Xerec, lá no Xerec, lá. Vamos lá. Ai, eu tenho um vídeo, não, hein? Olha lá. Olha lá. Já a moto conseguiu. Chegamos aí no Xerec, já recebi um adesivão aí do Cromado, né? Oi, galerinha. É nóis, hein? Cara, tem o Instagram dele, a gente fala que é Cromado Filmes, né? Cromado Filmes. Vou estar se deixando aí o link na descrição. Estamos com o cachorro louco aí da... É da Norte ou da Sul? Da Sul, né? Ô, louco, da Norte. Não, mas é não. Nós é da Norte, da Sul, da Leste e da Oeste. Ó, esse cara é top. Fazenda. Manda um salvinho aí pro maninho aí do canal aí. Qual que é? Pra ganhar uma adesivinha aí. Cachorro louco da Sul. Qual que é o canalzinho aí? O meu? É. É Gustavo Henrique 710. Aí, ó, piazinha aí, ó, representar. Vai vir no rolê de magrela? Opa, oi. Então eu quero ver, hein, no rolê de magrela. Ó, e chama aí a galera aí, né? É, se quiser. Quem mora aí no Tatu... Onde? Tatuquara, outra região, né, mano? É, fazer aí o Grã, Tatuquara, se quiser. Chama aí no Instagram. Vou estar deixando o Instagram aqui do Cachorro Louco também. Tá no link na descrição. E tá deixando aí, né? Se tiver interesse de estar indo, só chama ele lá. Que eu também vou botar, se Deus quiser, logo a gente tá comparecendo lá com eles na bike. Aí, ó, já ganhou um adesivão do cromado. Agora... O cachorro também vai ganhar, né? Opa! Vai ganhar dois. Um da escrita e um do doguinho, beleza? Ó, aí sim. Vai ter um adesivinho a mais, sei lá, se você às vezes lançar um lá. Beleza? Beleza, vou deixar agora. Aí, ó. Tá cheio agora de coisa, hein, Grisada? Aí, ó. Tem as camisetas do GPC, blusa. Ó, essa aqui é top demais, hein? Olha. Quem der, tem uma dessa, hein? Ó. Ó, o bravo tá muito ali, o bravo tá muito ali. Ó, o céu. Galera do canal aí. E aí, Girek? Como que tá o movimento? Tá massa, irmão. Sempre galera vindo aí de tudo que é lado, né? Aí, então, vamos mandar aqueles adesivô-top agora, pra nós... Com melhor, né? Com o bravo. Qual que você vai colocar aí, mano? No teu caminhão aí. Bom, tô vendo. Quero mandar aquela árvore. Quero fazer um no Parabarro do Luan. Do esses aqui. Ou ir do... Quero fazer um no meu Instagram também, né? Ó, faz uma plaquinha assim, ó. Eu tenho uma. Você já tem uma. É, só que eu queria trocar o... O coisa, porque... É, o... Enjejuei, né? Um pouco. Modificar, assim. Nossa. Vamos ver. Fica. Já volto com seus adesivos. Olha, o Xeré que tá fazendo uns adesivos nossos já aí, cara. Não, vai sair mais, né? Vai sair mais. O que você acha? Se a precisar aí, cara, só vir aqui no Xeré que... Se o seguidor comentar que você precisa de um patrocínio, você vai ganhar um patrocínio de adesivo. Ô, louco, aí sim, hein? Aí é massa. Vem aquela camiseta ali do GPS também, hein? Porra, certeza. Aquela ali é top. Mas você vai representar pro pão, hein? Ô, é claro, né? Nossa. Não. Mano, tá aí, agulizada. Nossa, velho. Agulizada, eu tava falando aqui e não tava filmando. Mas se precisar de adesivo aí, chama aqui. Tá aqui na tela o link, o link, nossa, o... Arroba no Instagram do Xeré que tá na descrição também o link dele. E do Luan das Artes também, tá aparecendo. Não tá aí, né? Mas... É, não tá aí, mas tá... Você marca aí, o cara já segue. Vai tá aí, segue lá e bora lá, pessoal. Porque se precisar de adesivo, o cara é monstro de adesivo. Tudo que você precisar aí... Ah, desrola, já fizemos umas paradinhas massa, né? Já, ok. Eu acompanho vocês lá no Instagram. Cada adesivo top demais. Você tá doido, hein? Agora vamos fazendo aí. Bozi? Bozi. Aí, ó, o Xeré que já tá fazendo mais adesivo aí pra nós, dos ruinhos. Então vamos tá aí fazendo. Gostou, Piano? Oh, ficou da hora. Que massa. E aí, ó, vai, esses rosinhas assim, ficou diferente? Diferente, né? Dá uma destacada. No vermelho, será que fica da hora também? Vamos colocar pra ver? Coloca aí pra nós ver. Olha, no vermelho. Olha, não, ficou top, hein? Mas, como eu falei, precisa... Chama aí no... Chama aí. No adesivo. Você tá doido. Cara, tá saindo bastante coisa lá no meu Instagram. Aí, ó, mostrei a moto. Já vou mostrar pra vocês também aí, né? Aí, no adesivão. Vamos tá vendo onde vamos tá colando. Vamos achar um cantinho. Sempre tem um cantinho sobrando. Tá bandeirando do GPC. Tá doido, saciada. Olha, acabei de ganhar uma câmera do Xerec. Olha lá, os adesivos. Tá doido. Olha lá, vou mostrar um aqui, gente. Acabei de colar ali do cachorro louco. Olha a motoca do bicho. Você tá doido. E eu só nem tenho adesivo. É a moto mais adesivada do Brasil. Esse lindo e belo Brasil aí. Olha só. Aí, ó, cachorro louco. Você tá doido. Já tá colado. Câmera só na mão agora. Só agradecer ao Xerec, mano. Que nem eu falei. Precisa de adesivo. Vem aqui. É na BES 116. É no posto fixinho aí, ó. Lá, ó. Aqui. É um só escola aqui que é sucesso. Beleza? E aí, quantos adesivos vamos ter com vocês aí, ó. Ó, tá carimbado o bicho agora com o adesivo do cachorro louco. Aí, ó. Cachar da hora, hein? Mas vamos tá colando esse aqui também. Ali embaixo. O que você achou, cachorro? Boa, valeu. Muito obrigado, hein. Eu que agradeço. Ó, agora se prepara pras buzinas, hein, cachorro? É. Agora já era. Agora só falta o traje, né? Só falta camiseta e bonézão. Não. Futuramente vai cair aí. Vai entrar camiseta e boné e a Jaqueline. Tá. Tirando desse chai. Esse caminhãozinho aqui é merecedor, hein, mano? Boa fia também. Aí, ó. Valeu. Valeu. Só pra caçar conversa. É. O povo só faz pra caçar conversa. Vivendo por um sói, ó. Ó, louco. Vai ajudar. Paz. E isso? Caraca. Tira a beijinha com o que? Com droga? Tô top demais. Sabe. Valeu. Boa, é nóis, meu querido. Muito obrigado. Valeu. É nóis. Ó, gurizada. Tamo aí com... Olha o... Com o grilo visque aí. Ah. É o grilo, né? Também. Olha aí, ó. Tá fiorino top demais. Deixa eu só, gente. Olha. Olha. Caraca. Olha a cabelinha lá. Olha a cabelinha. E eu te mostro... Virar aqui, pessoal, pra vocês verem, tá? O pessoal tá pegando minha cara, não deu nem pra ver. Ó, gurizada. Olha aí. Olha a navé é foda, né? Olha aí. Você tá doido. Olha os farolzões de mim. Esse biazão. Olha as rodas pretas. Enjoado, hein? Olha. Vamos ver quem não é notável também. Olha por dentro. Deixa eu abrir aqui. Nossa senhora, o volante. Banco rebaixado, né? Estilo jovem. Olha isso. Os adesivão. Esse aqui é o... Esse aqui? O abajur? Não, aquele lá grande, lá. O... O... O que lá? Esqueci o nome. Putz, mas é muito top. Olha só. Esse é o pegão. Olha só. É a traseira. Olha lá. Você tá doido, Hugo. Você é filho? Não, sou amigo. Ah, você é amigo também? Olha só. Ah, não. Olha aqui. Você tá doido. Caraca. Os adesivos. Você tá doido. Meu... Olha o escate, cara. O senhor. Você tá doido? Não. Você pode fazer um vídeozinho. Olha. Esse aí, o dono do Akego. Da onde? Esse aqui da Cedriciva também? É ótimo. E o Akego, você tá doido. Tá instalando a caixa? Olha. Dá uma olhadinha aqui, licença. Olha só. Ah, nem esquece. Olha aí. Meu Deus do céu. E o estampamento? Caraca. Você tá doido. Olha só. O espaço aqui dentro. Caraca, olha. Meu patrão. Os rodão preto aí. E o só. Cargão já. Você tá doido. Meu patrão. Olha o caixão do que tá instalando aí de cozinha. Meu amigo. Caraca. Olha lá. O GBN, né, meu patrão. O GBN é o Cidinha. E o dos alto hábitos. Meu patrão. É o Toledo. Aí é do Cease, meu patrão. Traz para a Mariazinha. Olha. Olha o poder barrão. Olha. Olha. Nossa senhora, que lindo. Você tá doido. Caraca. Olha só. Olha o peníquilo espelhado. O GBN. Tá doido. Ô, vou tirar uma fotona ali pra falar com o cachecol. Coisa pra nós encostar ali. Tirar uma fotona, beleza? Obrigada. Olha aí, ó. Passou um pretinho pra nós. Você tá doido. Olha, merece uma coca agora, hein? Caraca. O moleque é alto, bicho. Ô, louco, meu patrão. Olha lá, o cachorro louco colocou a desbombra. Nem tinha visto. Ô, louco. Ih, passou um pretinho em tudo. Você tá doido. Os caras... Segura. Merece a coca agora, hein? Ô, Chereca. O que você acha? Você acha que o grilo merece coca? Eu apago os filmagens. Tava tirando o ranho no nariz. Ai, ai, ai. Vem na hora. Essa senhora. Por quê, pico? Você pergunta. Você acha que ele merece uma coca? Oi. Ah, merece? Ô, louco, ele passou o pretinho pra nós. Passou? Ô, louco. Você tá doido. Ó, tem TPX. Nossa senhora é muito top. Ela é do pequeno, mas notável também. Olha só. É grande sentar aqui, né? Olha o volante. Rebaixadinho. Meu amigo do céu. Isso, ó. Caraca. Os caras fizeram uma modificação aqui. Que legal, hein? Que patrão. E aí, ó. O grilo fez a boa pra nós. Comprou uma coca, né? Vamos lá. Opa. Vamos chegar e trovar. Aí sim. Então, risada. Terminamos o adesivo já, né? Com o monstro dos adesivos. Boa, tá saindo, né? Coisa boa, né? Ô, pisados adesivos, que nem eu falei, chama aí no Insta. O teu número? 996-9282-28. Tá aparecendo aí. E aí, tá aparecendo aí na tela. Beleza? Eu queria agradecer aí, o Shrek. Obrigado. Você mais uma vez, fortalecendo nós. Claro, e vocês também, né, galera? Tá acompanhando aí o canal do Gustavo aí. E dá oportunidade pra ele mostrar todo dia uma coisa nova, né? É, o Luan hoje não tava aí pra nós conversar com ele, mas... Mas a melhor vai sair umas artesinhas. Não, vai sair daqui a pouco, mas depois vai sair mais umas artes. Quem sabe você vai me dar a camiseta do PC. Vamos pensar no assunto, né? Vamos pensar no assunto. Ah, daqui a pouco nós faz a placa. Você quer camiseta? Daqui a pouco nós faz aquela placa lá em cima, né? Aquelas placa top também que eu quero fazer. E é isso aí. É isso aí, galera. Valeu. Valeu, Deus quiser, você tá de bambu, risada. Tchau, tchau, tchau.